Ai Jesus, sacoçando. Ai, imagina se for piolho, cara. Brinco, não é piolho não. É sujeira mesmo. Oi, tá no mundo? Tô fanha. No vídeo de hoje foi muito pensado porque eu pensei, cara, se foi pensado é obviamente que eu pensei. Eu voltei a alguns vídeos antigos meus e eu lembrei que eu fazia muito desse tipo de vídeo indicando canais para vocês. Então aproveitando que eu tô no VEDA, eu resolvi trazer um vídeo também indicando canais para vocês, canais que eu gosto, que eu me identifico. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Eu não sei quantos canais eu selecionei, gente, porque eu fui lembrando dos canais e colocando. Obviamente terão outros canais para indicar, mas os que eu lembrei assim, ó, cara, tipo, assim, entendeu? Foram esses. Dois canais são bem grandes e os outros são canais menores, mas assim, todos vocês precisam conhecer, são de nichos diferentes. Então vamos começar. Não é por ordem, tá, gente? Se gosta de todos igual. O primeiro canal é da minha amiga Bruna Noronha. Gente, a Bruna merece muito, muito mais visualização, muito mais visibilidade. Ela é muito engraçada, ela é extremamente engraçada, cara. Tu não consegue ficar um minuto do lado da Bruna sem rir. Ela é engraçada all the time. O canal dela é Bruna Noronha. Cada vez foi melhorando mais, então eu indico demais para vocês o canal da Bruna. O próximo canal, eu acho que eu já comentei por aqui também, que é o canal da Gabriela Capone. Ela tem vídeos incríveis, ela foca bastante na maquiagem e no cabelo, dieta. Vem coisas de mulherzinha que a gente gosta. A Gabi é linda, linda, linda. Ela tem o cabelo loiro, um sorriso maravilhoso, gente. Uma qualidade de vídeo incrível. Pessoa que ama a gata já me conquista, cara. Eu indico demais o canal dela, a qualidade dos vídeos, a imagem. Gente, é tão bonito de ver. Pode nem te interessar o assunto, mas só te olhar, já é bom. A Gabi, eu também quero que ela cresça muito. Eu desejo muita sorte para ela, muito sucesso. Conheçam, porque o canal dela é extremamente de qualidade. O próximo canal, eu não sei como eu conheci. Eu acho que foi porque ela comentou nos meus vídeos. E eu reparo muito que quem comenta realmente, não fica lá. Troca o escrito. Cara, o que é troca o escrito, cara? E ela comenta muito nos meus vídeos. Eu acho que é assim que eu acabei conhecendo o canal dela. Que é a Dobruski. Ela tem um sotaque, gente. Gente, lindo, lindo, um cabelo lindo. Eu conheci ela pessoalmente na festa de humilhão da Nai, lá no Rio. Ela veio falar comigo, super fama, super tímida. Gente, não é porque é tímida. Não é porque é tímida. Pode vir falar comigo, gente. Eu não morro. A Dobruski dá muitas dicas de cabelo. Como manter a cor, como pintar o cabelo. Ela também faz vídeos contando da época que ela era emo. Tamo junto. E vários vídeos de truques, vídeos engraçados. Sério, o canal dela é muito legal de assistir. E ela também merece muito mais visibilidade. Acho que o canal dela é realmente muito bom. O próximo canal é de uma amiga minha. Toda sua amiga, gente. Uma, uma, na verdade, eu queria que fosse. Mas não sou, não. Gente, ela tem pouquíssimos inscritos. Mas eu acho que ela merece muito mais. Os vídeos dela são muito, muito bons. O Instagram dela, gente. O feed. Aquele Instagram que tu olha e tu fala assim. Eu queria esse feed pra mim. Ela faz muitos vídeos de DIY. E ela realmente é boa nisso. Não é como eu. Faz um DIY mais fácil do mundo. Não, ela faz DIYs fáceis, mas bem elaborado. E ela faz vídeo de maquiagem, de look. Ela arrasa em look. Gente, ela faz um look que eu penso. Se eu coloco isso, eu vou parecer uma jamanta. Ela coloca e fica lindo. E ela é gaúcha também. Eu sei que tem muitas meninas gaúchas que me acompanham. E tem poucas youtubers daqui do Rio Grande do Sul. Então ela, mais uma. Agora eu vou falar de mais uma carioca que eu amo muito. Que é a Bia Raposo. Quando eu encontro a Bia, a gente começa a falar, gente. Sobre as gringas, assim. Sobre os vídeos delas, que é algo, assim, meio inalcançable. Meu sonho, gente, é ter um vídeo com uma qualidade, assim. Como as gringas, mas é meio que difícil, sabe? É meio complicado. A Bia também tem vídeos muito parecidos aqui do canal. Ela tem o mesmo estilo de vídeo que eu. Gosto de fazer vídeo filminho. Com várias dicas, coisas Tumblr. Então é muito, muito legal o canal dela. Vale muito a pena passar por lá. E ela também merece muito mais visibilidade. Muito mais inscrito, que ela arrasa. Agora eu vou falar de dois canais que eu assisto praticamente todo dia o mesmo vídeo. Tanto eu quanto o meu namorado. Nós dois somos viciados nesses dois canais. Um eu viciei ele e o outro ele me viciou. Aqui, ó. O primeiro canal é Coisa de Nerd, que é do Leon e da Nilce. Nilce, 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 Nilce. Vem cá, Nilce. Nilce não vem. Nesse canal quem me viciou foi o Peterson. Eu já conhecia eles, mas eu não acompanhava. E agora com essa febre de Pokémon Go. O Peterson acabou vendo muitos vídeos deles, gente. E é todo dia. Todo dia eu tô dormindo aqui e eu acordo com o Nilce. Nilce, Nilce, Nilce. Ô Nilce, Nilce, Nilce. Ele já tem, acho que, quase 4 milhões, 5 milhões de inscritos. Ele é um canal gigante. Mas é de outro nicho. É nicho de games. E agora ele tá falando muito, muito de Pokémon Go. E eles também tem outro canal, Cadê a Chave, se eu não me engano. Que é um canal de vlog, mas também tem quase 2 milhões de inscritos. E eu indico de mais. É muito legal, é muito engraçado. O Leon é demais. E tem ainda Nilce pra completar. Gente, é um canal incrível se tu não conhece. Ou se tu conhece e não acompanha. Começa a acompanhar demais. E o último canal é o canal Depois das 11. Quem me acompanha no Instagram. Instagram não. No Twitter e no Snapchat. Vê sempre que eu tô lá, né? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Meio que vicia. É um canal que tu olha um vídeo. Aí tu olha outro 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 vídeo. Aí tu volta pro outro vídeo. Vê mais um vídeo. E é uma coisa assim, que não acaba. Eu conheço elas há muito tempo. Eu acho que elas tinham uns 20 mil inscritos no canal. E aí eu fiquei um tempo sem acompanhar elas. Porque eu também não sei, cara. Então eu fiquei um tempo sem acompanhar os vídeos delas. E quando eu vi, elas já estavam tipo assim... 300 mil inscritos. 400 mil inscritos. 500 mil inscritos. 600 mil inscritos. E hoje, quando eu tô gravando o vídeo, elas não chegaram em 700. Mas elas estão quase. Hoje, gente, é dia 9 de agosto. Caiu o celular aqui. Mas acredito que até esse vídeo aqui ir pro ar, já chegou em 700 mil. E aí um dia eu tava vendo o vídeo delas normalmente. Como eu sempre vejo, que tinha no meu celular pro Peterson. Não me encheu o saco. E ele tava de canto de olho, cara. Sabe quando tu tá mexendo no celular, tem uma pessoa do teu lado também mexendo no celular. E tu fica tipo... Ele tava assim. Ele se rendeu, cara. Ele se rendeu, ele se rendeu. E agora a gente só vê vídeo delas juntos. Ou seja, faz dois vídeos que eu não vi delas ainda. Porque quando o Peterson chega em casa, a gente dorme. Eu sei que muita gente pode não conhecer. Então eu indico demais, demais. Eu sou apaixonada. Sejam minhas amigas. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam do joinha aqui embaixo. Que é muito importante me acompanhar em todas as redes sociais. Eu sou o SOSDev em tudo. E eu tô sempre no Instagram, no Snapchat. Fazendo lá moçoila bonita. Mentira, no Snapchat. Eu tô horrorosa sempre mesmo. Espero que tenham gostado. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau. Mua.